Eu sou Lucimeire, gerente aqui da Selga. Estou aqui para dar dicas de produtos natalinos. Como estamos chegando próximo ao Natal, uma data muito festiva, alegre, onde podemos comemorar com os nossos amigos e familiares, um ambiente bem agradável e alegre. Temos aqui uma guirlanda de Natal, muito bonita. Essa guirlanda foi revestida com fita e a base dela é isopor, que você pode fazer o aro. Também pode ser feito com bastidor, você pode estar revestindo com acrilom para dar um enchimento, de acordo com o tamanho que você desejar. A tela que foi usada aqui para fazer esse laço aqui é uma tela que se chama tela Escócia. Nós já conhecemos, né? Mas agora ela veio em tiras, que para você fazer laço, ela facilita. Ela já vem engomada e é disponível em várias cores. Nós temos ela dourada aqui, como estou mostrando para vocês. Ela é toda metalizada, que é aquele dourado bonito, né? Que todo Natal precisa de brilho. Nós temos ela no vermelho também. Ela também tem um glitter, né? Tem um brilho. Temos também ela com fios dourados na cor pérola e fios prateados na cor branca. E o verde, né? Que no Natal a gente usa muito verde, vermelho, o dourado. São cores que alegam o nosso ambiente. Então, para você que gosta de fazer guirlanda, né? E fazer um laço bem fácil, aqui nós temos uma flor que foi feita com a tela Escócia, que você pode fazer tanto uma flor e pode fazer laço também. As flores podem ser feitas no prata, como eu falei com vocês. Aqui o pérola com fios dourados. A dourada e a vermelha, né? Aqui você pode também passar uns detalhes de glitter para dar um efeito diferente. E é muito fácil o acabamento. É só você usar um rabo de rato para amarrar no meio. E depois usar um lapisinho para dar o efeito, porque ela é toda engomadinha. Então, você enrolando no lapisinho, ela vai dar o efeito que você espera. Assim como foi feito aqui na guirlanda, no prata, você pode estar envolvendo também a tela Escócia, que a gente usou, em volta da guirlanda. E também no dourado, como a gente está vendo aqui no cenário. A dourada dá um efeito muito alegre, né? Nós temos aqui também o fitilho, que ele já vem aramado, uma fitinha fininha, que dá esse efeito aqui maravilhoso, que você consegue fazer envolvendo uma caneta ou um lápis, né? E a gente consegue dar esse efeito maravilhoso aqui. As fitas nós temos disponíveis também aqui na loja para venda, né? No dourado, prata, vermelho. Além das nossas guirlandas maravilhosas que a gente mostrou, nós temos outros produtos que você pode decorar a sua árvore de Natal, a sua casa, o seu ambiente. Nós temos aqui essas sacolinhas aqui, essas bolsinhas natalinas, que você pode colocar uma lembrancinha, pode estar pendurando na sua árvore. Temos essa sacolinha linda, maravilhosa também. Temos também disponível no vermelho, né? Toda vermelhinha com branco. E na verdinha aqui, como eu mostrei. Temos as caixinhas. Você quer dar um presente, né? E uma embalagem faz toda a diferença no Natal, né? Nós temos o Papai Noel de outras cores aqui, né? Nós temos o tom rosa, que saiu um pouco do tradicional, que geralmente Natal, quando a gente vê o Natal, sempre verde e vermelho. Então agora estamos saindo um pouco do tradicional verde e vermelho, e estamos chegando nas cores rosa, lilás, azul. Então aqui esse Papai Noel tem uma latinha, que você pode colocar algum presente, ou colocar doces também, para estar colocando a sua árvore. O Papai Noel aqui, pode estar enfeitando também, né? O seu ambiente, a sua árvore. Vermelho. Tem o dourado. O dourado com branco. E esse aqui vem com um guizozinho, né? Que as crianças adoram. O barulho faz toda a diferença, né? Na árvore. Então você coloca um Papai Noel desse, dourado, na árvore lá. Com esse guizozinho aqui, a criança fica apaixonada, né? E aí começa a brincar, aquela festa toda. Temos também esse Papai Noel assim, que tem uma cestinha. Super interessante, né? Que você pode fazer alguma lembrancinha, colocar dentro, ou fazer um bolo, ou um cupcake, né? No Natal sempre a gente quer dar alguma coisa interessante para a pessoa, algo diferente. E aqui é um formato de cupcake mesmo, né? Olha que coisa mais linda. Além de tudo que a gente mostrou aqui, nós não podemos deixar de falar dos tecidos natalinos, né? Que tem abrilhantado o nosso ambiente, né? Com muita cor, com muita luz, com muito dourado, com muito prata. E você pode fazer também uma linda toalha para a sua mesa, para fazer aquele jantar, aquela ceia maravilhosa com toda a sua família e com os seus amigos. Nós temos o tecido de Natal, com estampas diferentes, né? Coleções especiais que foram lançadas especialmente para o Natal. E você pode estar confeccionando uma linda toalha, um lindo presente, um lindo presente, sacolinhas. Além de tudo que você pode fazer com os tecidos natalinos, tem os acabamentos que são especiais na hora de confeccionar uma toalha para o seu jantar, para a sua ceia. E com isso nós temos um viés aqui que facilita a nossa vida e dá um acabamento especial. É um viés dourado, que você pode estar costurando e vai fazer toda a diferença quando você fizer a sua toalha. E dependendo do tecido, você pode usar até dos dois lados, tanto de um lado ou contra o outro, que o acabamento fica perfeito. E nós temos ele tanto em dourado, quanto em prata. Nós trouxemos esse tecido aqui em clima de Natal e você pode estar fazendo várias coisas, né? Para enfeitar a caminha do seu cachorrinho, o ambiente dele, para que ele sinta bem na sua casa, todo mundo, a família toda reunida em clima de Natal. Aqui também você pode fazer, colocar algum quadro ou fazer um pano com o tema do cachorro, para que ele sinta feliz no ambiente do Natal com toda a sua família. Também nós temos os tecidos de Natal, que dá para você fazer uma cortina ou um pano. Você que gosta de enfeitar a sua casa, né? Com muito bom gosto e sofisticação. Então você pode estar fazendo os panos para decorar a sua casa, o todo o seu ambiente. Outras pessoas também gostam de fazer almofadas, capas de travesseiro, para que toda a casa esteja no clima de Natal. Essa revista, muito sugestiva, para você ver o efeito, como que fica o pano quando você coloca no seu ambiente. Você fica feliz, você sente o ambiente bem alegre. Com certeza, toda a sua família e seus amigos vão adorar. Essa foi a nossa dica de hoje, produtos natalinos, para você enfeitar todo o ambiente da sua casa. Então, nesse Natal, faça diferente. Dê artesanato da Selva de Presente. E o Espaço de Arte Selva de hoje acabou. Mas a gente se vê no próximo programa. E lembre-se de fazer diferente, dando artesanato de presente. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho